Vamos mudar agora de assunto porque faltam duas semanas para os festejos juninos, mas os baianos já estão no clima, claro, né? No clima de festa, no clima de forró. Posso dizer assim, Marcos, eu vou até chegar aqui pertinho de Marcos, ó, porque aqui em Salvador toda semana tem festa de forró e uma das bandas que apresentam o forró aqui todas as quartas-feiras é a banda LPM. Conhece? Conheci agora aqui, mas tá tocando toda semana. A banda veio de fora, a gente vai bater um papo com a banda aqui. Quem não conhece, vai conhecer agora aqui no Hoje em Dia. Primeiro até já começar perguntando LPM. Primeiro vocês são de fora, né? É do interior do estado, correto? Agora eu falei toda quarta e toda quinta, né, Lucas? Toda quinta-feira. De repente pode ser quarta e quinta? Vocês são de? Jacobina. Jacobina. Cidade do Ouro. Jacobina, lá do interior. Por que LPM? LPM, Loucos por Música. A banda foi formada por a galera toda pequenininha, né? Todo mundo novinho, aí colocou Loucos por Música e ficou adotado aí. Então vamos aproveitar e apresentar aqui os loucos pelo forró, no caso, né? Pela Música. Apresenta aí os músicos. Aqui no contrabaixo, o Pablo. Certo. No contrabaixo. Na sanfona, Vini, sanfoneiro. Na guitarra, Vito Alves. Na zabumba, Evandro Augusto. E quem não tá aqui hoje no triângulo, né? Chico Moura e Etervaldo Batera, o Tete. Mas aí você vai improvisar no triângulo ou você já toca a triângulo? Vou dar uma enroladinha aqui hoje. Agora é uma banda nova, né? A gente pode perceber que são jovens, né? Todos jovens, amigos? Todo mundo amigo aqui. Qual a faixa etária aí? Quem é o mais velho? Tem 23, né? Acho que é o Pablo. É o mais velho? É o mais velho da banda. 23 anos? É? Então vamos tocar até pra gente já poder apresentar a banda ao som de muita música. Afinal, eles são Loucos por Música. Vamos lá. Hoje a noite está tão linda. Hoje a noite está tão linda. Você me fez descobrir o amor na mais pura poesia dos seus beijos. Noite lual. Que violão e o amor no coração. Noite lual. Que violão e o aqui na solidão. Noite lual. Que violão e o amor no coração. Noite lual. Agora uma curiosidade, João, vem cá comigo, João Por que que tá todo mundo de sandália e vocês dois de tênis? Vamos do contra Isso é uma característica, porque eu sempre observo, né? Os cantores de forró gostam de ficar assim com chinelinho, é isso? Você também, Lucas? É, acho que faz parte da raiz, né? Nordestina, sandália de couro Todos vocês são de Jacobina? Todos são de Jacobina E São João, São João, como é que vai ser? Daqui a duas semanas A agenda já tá quase toda lotada Que beleza Se você quiser contratar, ainda dá pra apertar um pouquinho e colocar aí o LPM Vou botar vocês pra tocarem no casamento do nosso companheiro Adelso Carvalho, tá? Tá chegando É, tá chegando Vou botar aí nessa onda Qual é a música de trabalho de vocês? Hoje, agora a gente trabalha com saudade, só mais tarde Dá um trechinho rapidamente aí só pra gente Vamos lá A música de trabalho da banda LPM Vamos lá Vamos lá A música de trabalho da banda LPM A música de trabalho da banda LPM Assaltou meu coração e eu virei refém Eu não sou mais aquele que você brincou Eu não sou mais aquele que você brincou Eu não vou me iludir com esse falso amor Quero ouvir Não sou mais eu E te peço não me ligue mais O amor morreu E a saudade já deixei-se atrás Não sou mais eu E te peço não me ligue mais O amor morreu E a saudade já deixei-se atrás E bom Esse é o forró LPM, rapaz O pé de serra da chapada Te entreguei meu coração Você não soube dar valor Se quer se entregou como eu Agora você me procura Quero me importar Quinta-feira, é isso? LPM, eu não sei Quinta-feira Lucas e toda a turma aí do LPM E fiquem meu coração Aê, forró gostoso Quinta-feira LPM pra você Porque vem aí Toda quinta então na Pituba Meio dia em ponto A LPM vai tocando E Raimundo Varela vai dançar agora No Balanço Geral Até amanhã, gente Tchau, gente Até amanhã